Come on, baby, I can't help Play the new story Play the new, baby, I can't help Proveio do que me, you know I can't help Yeah, baby, go! I give you some, come down Somebody rockin' I can't help A música não conforte Somebody rockin' I can't help Escuta aí, Betão Escuta aí, Betão Essa é pra você, Betão